A construção de novas praças em Palmas segue firme, faça chuva ou faça sol. Na Arso 131 seguem as obras. E na Arne 61 também. Já a praça da Arso 61 está praticamente pronta. E vão iniciar as obras das praças Arso 22 e Arso 64. E melhorias na Praça do Maria Rosa. Todas as novas praças têm espaço tete, piso tátil e calçadas acessíveis. E tem ainda nove quadros de esporte totalmente reformadas. E vem mais por aí. Mais cinco novas praças serão construídas e onze quadros de esporte serão reformadas em 2023. Tacuaruçu vai ganhar um novo complexo poliesportivo e o atual está sendo reformado. Mais espaços de lazer e esporte pra quem ama viver aqui. Prefeitura de Palmas